E as paródias, Chico? Vocês inventaram de fazer paródia também? Fizemos várias paródias, muito legais. Fizemos duas ou três que... Pô, Padre Chagas. Pô, Padre Chagas, pra mim foi a mais legal. Rico, 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 também foi maravilhoso. Ah, que você tá tudo no... Separa, Separa, foi uma paródia muito apropriada, porque depois que alguns integrantes do programa se separaram, nós fizemos o Separa, que era a música do Prepara, da Anitta, lembra? Separa. Separa, exatamente. E hoje nós estamos reabrindo o departamento de paródias. Ah, é? Nós estamos com uma pronta, vamos lançar a semana que vem, assim que ficar pronto o clipe. Vai ser aquele formato de paródia com o clipe. Paródia com o clipe. Voltar aquele... Ah, que valeu, muito bom. É que agora tá mais fácil. E esse produto, esse conteúdo, é mais fácil? É e não é, né, Chico? Porque tu vê assim, ó, ninguém faz paródia no Rio Grande do Sul, né, Chico? Tu não vê ninguém fazendo, né? A gente tem uma história, o guri de Uruguayana... Desculpa, cuecas, né? Sim, sim, mas eu digo assim, a gente tem uma história de fazer paródia, tem infinitas paródias aí, mas não é muito artista que faz paródia, né, Chico? E vocês vão voltar a fazer agora. Isso. Já voltamos. Que bacana. Tem que ter um talentinho, né? Tem que ter um talentinho, né? Tem que ter uma cabeça preparada pro negócio, né? Naquela época era o Pianges que tinha esse... Era o Pianges, o Potter e o Porã que escreviam, mas naquela época a gente não tinha estruturado um departamento de vídeo, né? A gente fazia como dava. Tava começando, eu me lembro que naquela época, Chico... Era 2011. Inclusive, nós começamos, Chico, com três tchenores. Isso, cara! Que era... Era tu, o Neto. Eu, o Neto e o Gaudencio. E o Gaudencio. Não me perguntei onde que fica, onde que fica o alegre de ver. Maravilhoso aquilo, cara. A gente já fez coisa nessa vida.